Você pergunta e... Carlos Porta responde Carlos Porta, vem um candidato aqui do meu bairro e me oferecer o dinheiro para votar nele. O que eu faço? Meu amigo, esse candidato deve estar achando que você é algum leso. Faça ele de leso. Pegue o dinheiro dele, fique caladinho e vote em mim. E vamos quebrar o pau. Carlos Porta, deputado estadual 40040. Vamos quebrar o pau. Carlos Porta, deputado estadual 40040. Obrigado.